Há nos mundos do Intra-Terra que são numerosos uma forma de vida coletiva que escapa totalmente de seu modo de compreensão e de vida hoje. Mas, entretanto, se nós lhe damos hoje certo número de ensinamentos concernentes às nossas estruturas de vida, é efetivamente para dar-lhes a vocês, seres humanos que têm esse livro entre as mãos, a possibilidade de elaborar, de edificar modos de funcionamento futuros e, no entanto, tão próximos que lhes permitirão desenvolver novas formas de organização de vida em sua nova Terra, tal como ela vem para vocês a toda velocidade. Como coletivo do Intra-Terra, vamos dar a palavra a uma unidade mais precisa que é Ramatã. Primeiramente, eu desejaria dizer-lhes como vai funcionar o que vocês vão ler. Há na potência de assimilação da vibração escrita, através de algumas palavras pronunciadas em sua língua e em outras línguas, a possibilidade de fazer ressoar diretamente em vocês algumas zonas de sua estrutura cerebral, mas também de sua estrutura genética e energética, que vão permitir a entidade que vocês são, entrar em contato diretamente com uma de nossas unidades coletivas. O que eu quero dizer com isso é que a própria leitura desta obra vai, quando de alguns momentos, que eu quero dizer com uma unidade coletiva de uma das regiões do Intra-Terra. Eu me apresento inicialmente como unidade coletiva, sou um dos governadores de uma das regiões das regiões do Intra-Terra, situada ao nível do que vocês chamam, na superfície, a América Latina. Nossas cidades e nossas administrações são tão amplas como o que vocês têm na superfície. Nós não estamos limitados a alguns lugares extremamente precisos de seu manto terrestre. Há cidades extremamente grandes que se comunicam entre elas pelas vias de comunicação que são, certamente, um pouquinho diferentes de suas autoestradas ou seus caminhos de comunicação aéreos, mas que não são menos caminhos de comunicação. No que me concerne, eu dirijo e administro, na coletividade na qual estou, tudo o que corresponderia a um grande terço da América do Sul, em sua parte, a mais alta. Minha estrutura, através da qual eu me exprimo, tornou-se possível através de uma ligação extremamente específica que foi construída há muito numerosos anos entre o canal que se exprime e eu mesmo. Isso não é um processo de canalização, nem de transe mediúnico, no sentido em que vocês entendem na superfície, mas um processo que alguns neófitos descreveram neste planeta, que se chama um fenômeno de walking. walking. Mas, a diferença do processo de walking habitual, no qual há necessariamente a partida de uma das duas almas, nós somos duas almas, duas unidades divinas extremamente ativas e presentes, que podemos trocar nossos átomos embriões de maneira consciente e de maneira contratual, de maneira a poder experimentar esse processo de transferência de consciência total, de corpo a corpo, mas também de alma a alma, sem para tanto prejudicar a integridade dos dois canais que somos. Isso faz parte de uma potencialidade que foi ativada há extremamente longo tempo no início da criação do que vocês chamaram a Atlântida. Foi permitido, naquele momento, e estabelecido por contrato, de maneira firme e definitiva, que tanto um como o outro poderíamos, através do veículo de vida no qual estivéssemos, nesta época final, comunicar e interagir, não unicamente por modo de canalização, mas sobretudo pela transferência total de consciência de um ao outro, de maneira a que eu possa reportar informações, não mais vibratórias, mas através de seus cinco sentidos ao nível do que ele terá percebido, de maneira vibratória, ao nível de sua estrutura energética, sobre todos os nossos modos de funcionamento, a título de individual e coletivo, mas também a título familiar, econômico, político e cultural em nosso mundo do Intraterra. Eis o objeto desse livro. Agora, no que me concerne, eu volto ao impacto que terá este livro em suas estruturas. Isso pode ser estabelecido em sete planos que seguirão os sete capítulos bem precisos, nos quais se articulará a abertura de consciência que será a sua progressivamente e a medida da leitura desta obra. A primeira etapa será o reconhecimento da unidade do vivente. A segunda etapa será a descida da informação da unidade triunitária do vivente em seu organismo dissociado e separado a fim de reunificar essa a partir da trindade separada em vocês. Terceira etapa, reconhecimento vibratório e subida vibratória de sua estrutura reunificada a partir da trindade separada a fim de permitir-lhes alinhar totalmente suas triplas estruturas celulares, energéticas e mentais. Na nova vibração que está agora em ativação sobre este planeta há 14 anos. A quarta etapa vai consistir em fusionar suas três partes separadas de corações físicos, de corações divinos e de corações espirituais no interior de um canal único que nós chamaremos o canal do coração. Quinta etapa, permitirá desenvolver as premissas de uma comunicação nova que corresponde ao que nós chamaremos para mais facilidade o canal do éter. O canal do éter não é um canal de comunicação nem de alimentação com o divino, mas um canal por intermédio do qual vocês poderão, progressivamente e à medida das semanas que seguirão a leitura desta obra, permitir-lhes conectar os quatro orientes, os quatro elementos, mas também os quatro elementos constitutivos da matéria, a fim de poderem vocês mesmos transformar em vocês o que deve ser. A quinta etapa é um canal de comunicação que vai funcionar de maneira radiada, de maneira a permitir-lhes elaborar e desenvolver essa unidade coletiva na qual nós vivemos, de maneira a permitir-lhes entrar em modo de comunicação, de modo telepático direto com todas as unidades de vida humana. Irmãos e irmãs de superfície, encarnados com vocês, mas também irmãos e irmãs desencarnados, que participam do mesmo plano evolutivo que o seu. Sexto plano e sexta ativação em vocês, correspondente ao sexto capítulo, vai permitir-lhes desenvolver modelos elaborados por seu espírito, novos modelos de funcionamento de sua humanidade, novos modelos de revelação da vida em outros modos dimensionais e outros modos físicos, obviamente. Sétima etapa, enfim, integração em sua vivência e em sua realidade comum de cada instante, para os momentos que restam a viver nesta dimensão e, enfim, ao final desta sétima etapa, sobrevirá um fenômeno de unificação com todos os outros seres que lerem este livro, a fim de preparar a comunidade coletiva de um, que lhes permitirá passar como unidade individualizada a unidade coletiva e a realidade da comunhão dos corações com a comunhão do divino. Enfim, gostaria de terminar este preâmbulo sobre o que poderia parecer uma advertência. Vocês devem abordar este livro, num primeiro tempo, como simplesmente uma informação e, sobretudo, tentem evitar portar um julgamento, qualquer que seja, sobre o que vocês vão ler. Pouco importa dizerem-se isso é falso, isso é verdadeiro, isso é delirante, isso é divino. É lhes pedido, simplesmente, ler este livro como vocês leriam um romance, ler o que está escrito sem qualquer tomada de partido, deixar-se simplesmente levar e imergir pelas palavras, deixar-se imergir mesmo se vocês não compreenderam o que está escrito, mesmo se isso lhes pareça além de seus campos de percepção e de coerência. O trabalho far-se-se-á de qualquer modo, unicamente através da leitura da obra. É lhes pedido, urgentemente, não procurar intelectualizar. É lhes pedido, urgentemente, não procurar referenciar o que vocês leem em relação a outros ensinamentos antigos ou mais novos. É lhes pedido não manifestar a mínima emoção, tanto feliz como de cólera, em relação ao que vocês lerão, mas simplesmente deixar-se impregnar. Se vocês conseguem estar nessa neutralidade de atitude, vocês constatarão com extrema rapidez o impacto que terá o simples efeito de ler no conjunto de suas estruturas, tanto físicas, como psicológicas, como espirituais. Lembrem-se de que nós estamos aí desde bem antes do nascimento de sua humanidade, que nós estamos aí e que nós permitimos à vida exprimir-se, realmente. Nós somos guardiões. Nós não estamos aí unicamente para viver tal como vocês vivem. Nós estamos aí para organizar, para regulamentar um projeto de vida, bem além do projeto planetário, do projeto da consciência humana ou da projeção do projeto da galáxia. Nós permitimos, devido à nossa irradiação, devido à nossa presença amorosa, devido à nossa presença assegurada em sua terceira dimensão material, a presença e a manifestação de entidades situadas, bem além de nosso plano comum de vida. A consciência é uma, a consciência é indivisível, a consciência é infinita. Apenas o olhar que vocês portam pode ser limitado e limitando suas percepções, limitando suas concepções, limitando sua ferramenta cerebral. Vocês limitam igualmente as possibilidades de desenvolvimento da vida. Nesse sentido, é lhes pedido urgentemente ler, não procurar compreender, mas, mais, deixar-se penetrar totalmente pela vibração do que vocês leem. As palavras que serão empregadas estarão no bom lugar, na boa página, em relação ao efeito que será induzido em suas estruturas. Não há necessidade de estabelecer uma exegese. Não há necessidade de estabelecer uma leitura da leitura. Basta simplesmente ler, estando simplesmente em seu presente. É lhes pedido urgentemente, quando vocês lerem esta obra, para estarem em momentos em que não corram o risco de serem incomodados, em momentos em que seu mental estiver clarificado, no momento em que nenhuma emoção haja em suas estruturas, tal como uma criança que descobre o que vocês chamam uma faixa desenhada e emerge-se totalmente em sua faixa desenhada, independentemente de qualquer contexto exterior. É lhes pedido em relação ao que vocês vão ler, para emergirem-se não no conhecimento que lhes é dado, mas no poder transformativo, no fato de ler o que será escrito. É lhes pedido também, enquanto o sétimo capítulo não é lido. Não compartilhar o que vocês terão lido com outras pessoas. Dar a ler, dar a compreender, mas não fazer compreender ou não fazer ler. Aí está o grande desafio que nós desejamos, eu e minha unidade coletiva, transmitir-lhes a vocês humanidade de superfície, para ajudá-los, para permitir-lhes abandonar a resistência e não mais resistir ao abandono, a fim de permitir-lhes, enfim, iniciar o caminho do grande retorno para a sua divindade, manifestada através de sua nova raça raiz, a tornar-se atualização. Nós os acompanhamos desde tanto tempo, sem nos manifestarmos que hoje, através desta manifestação, que prefigurará inúmeros contatos concretos com nossa realidade, a um dado momento, nesse último ciclo de humanidade, nós lhes pedimos para impregnar-se do que está escrito. Nós lhes pedimos urgentemente para não rejeitar e, tampouco, não mais apropriar-se do que é dado através deste escrito, mas simplesmente vivê-lo. Viver um escrito é totalmente diferente de apropriar ou de apropriar-se de um escrito, tal como o fizeram as grandes religiões em seu sistema de superfície. É lhes pedido não travestir, não interpretar. É lhes pedido não interferir com a qualidade do que vai ser lido, mas simplesmente nutrirem-se como unidade individual. É apenas lembrem-se no último estágio, no último capítulo, que lhes será possível entrever e construir essa unidade coletiva. Contentem-se de momento em reencontrar sua unidade individual, porque é a partir do momento em que vocês tiverem reencontrado sua unidade individual, que vocês poderão conceber a unidade coletiva e entrever o sentido do destino humano e, em particular, seu destino de alma individual encarnada nesse modo dimensional. A verdade é una e a verdade os libertará. Em caso algum, a verdade pode induzi-los a um caminho de erros. Em caso algum, a verdade pode ser uma cadeia a mais posta no peso de sua encarnação. Em caso algum, a verdade pode liberá-los de quaisquer apegos que vocês tenham posto vocês mesmos nessa liberdade de verdade. Em caso algum, a liberdade e os escritos podem interferir em seu livre-arbítrio e em sua livre escolha de aceitar, de recusar ou de fazer seu esse conhecimento, a fim de não mais informar-se, mas realmente transformar a natureza de seu ser. Estejam certos de que, ao final desta obra, vocês não estarão mais, jamais, divididos, nunca mais separados de sua entidade unitária divina, mas também da unidade coletiva dos outros humanos, mas também da unidade coletiva que nós somos. Há numerosas moradas, numerosos planos de manifestação de vida, mas a unidade é una e única. A divindade é una e única. É tempo, hoje, através da leitura, de reconectarem-se à sua unidade, indissociável de sua divindade. Vocês são únicos, vocês são um, e vocês são o um divino manifestado. Nesse sentido, nós rendemos graças à sua divindade, nós rendemos graças ao seu caminho, que foi, certamente, desde certo tempo, um caminho, por vezes, de sofrimento, por vezes, de alegria. O que nós propomos hoje é um caminho de liberdade, para além de tudo o que vocês tenham podido sonhar, para além de todos os dogmas, para além de todas as revelações, para além de todas as informações, e para além de tudo o que vocês tenham podido imaginar, porque nós nos situamos agora na liberdade da consciência e na realidade da unidade da consciência. E, nesse sentido, nós poderemos, juntos, trabalhar para a sacralização de nosso planeta e a sacralização de nosso sistema solar inteiro, porque nós teremos êxito juntos e, unicamente, juntos. Nós não podemos, em momento algum, imaginar qualquer que seja nosso lugar em relação a vocês, poder trabalhar sem vocês. Nós lhes pedimos, agora, urgentemente, sua colaboração. Nós lhes pedimos, urgentemente, agora, para reencontrar sua divindade e sua unidade. Isso é, agora, fundamental e extremamente urgente, porque é apenas com vocês que nós poderemos, todos juntos, elevar nosso nível vibratório e nosso nível de consciência para aceder ao que nos estende os braços, mas que nós devemos, entretanto, aceitar, não mais julgar, não mais dissociar, não mais separar, a fim de funcionar totalmente segundo um modo de unidade coletivo. Aí está o grande desafio que, para hoje e para os sete anos a vir, nós devemos empreender juntos. Final do preâmbulo ao passo a passo a passo,